Esta PEC tem vários pontos positivos. É importante a gente ter planejamento para a crise, para o desastre natural. O que aconteceu no Rio Grande do Sul mostra o quanto o Brasil é despreparado nessa pauta, o quanto não há um planejamento, o quanto não há grupos destinados à prevenção de desastres naturais. E no Brasil, todo ano, acontece alguma coisa. Eu tive dificuldade de encontrar projetos que pudessem ter prevenção de acidentes e trabalhos correlatos. O que a gente está precisando é todos os estados pararem, cuidarem desse assunto e ter recurso para fazer isso. Eu tenho uma sugestão de melhoria no relatório que eu vou conversar com o nosso relator Gilson Daniel. Contem sim, com o apoio de todos os parlamentares aqui. Esta PEC, o objetivo é destinar recurso de uma maneira séria para projetos que previnam acidente. A CID, o objetivo é destinar recurso de uma maneira séria para projetos que previnam acidente.